Senhor, que o Senhor possa, neste momento, abençoar o Elmer para que ele seja fiel, Senhor, na transmissão da Sua Palavra. Que o Senhor possa capacita-lo para isso e também que o Senhor possa nos capacitar para receber, Senhor, a Sua Palavra nesta manhã. Pedimos a Tua bênção sobre ele, sobre a Paola, sobre a sua atividade profissional, sobre a sua saúde. Que o Senhor esteja derramando o Senhor sobre eles, a Tua Graça e a Tua Misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Nós, aqueles que estão nos visitando, talvez não saibam, mas nós terminamos na semana passada com um pequeno, vamos dizer, uma série de cinco mensagens sobre os cinco solas. Hoje nós vamos iniciar, então, uma outra série sobre os cinco pontos do calvinismo. São os pilares dessa igreja, os pilares dos quais nós, aqui na Igreja Batista Reformada, de São Bernardo, nos sustentamos. Nós queremos que esses pontos estão essenciais para uma compreensão da nossa fé. Então, o tema de hoje vai ser a depravação total, os cinco pontos do calvinismo. Só um segundo. Nós vamos tratar justamente dessa questão. Em julho de 1872, Júlio Verne, bem conhecido o ator, ele publicou uma série e um jornal que foi transformada no livro no ano seguinte, em 1873. O livro veio a ser um clássico, a se tornar um clássico da literatura. E o nome desse livro é A Volta ao Mundo em 80 Dias. Talvez vocês já tenham lido esse clássico ou reconheçam algumas dessas partes aí dessa aventura. E, como a própria descrição do livro diz... Deixa eu trocar um slide aqui. Isso. Com a própria descrição do livro diz, Phileas Fogg, que é o personagem principal desse livro, ele era um herói, um londrino ocioso, mas taciturno, assim, fechado, de hábitos bem matemáticos, exóticos, que chegou a demitir o seu servo, pelo simples fato do seu servo ter trazido para ele água, para que ele se barbeasse. E essa água estava apenas a dois graus abaixo daquilo que ele requeria. E ao longo de um jogo de cartas ali, no clube em que ele fazia parte, ele apostou cerca de 20 mil libras que ele poderia viajar ao mundo em 80 dias ou menos. Então, ele seguiu essa aventura impetuosa, cheia de trens, como vocês podem ver na imagem anterior, elefantes, trenó de vento, sem contar com sacrifícios humanos, duelos e ataques a nativos. Essa história segue-se com fogo, então, indo em busca dessa viagem, e ao mesmo tempo em que um assalto ocorre em um dos bancos londrinos. O que acontece, então, é que um determinado detetive, chamado detetive Fix, ele é designado para descobrir quem foi o assaltante desse banco. E no meio dessa aventura, o detetive Fix começa a perseguir Phileas Fogg, crendo que ele seja o autor desse crime. Em determinado momento, esse detetive se encontra com um cônsul, em uma outra região, e ele começa a descrever tanto a pessoa que roubou o banco, quanto esse tal de Phileas Fogg. Então, na conversa, ele diz assim, cônsul observou o detetive de forma dogmática. Grandes ladrões sempre se assemelham a pessoas honestas. Companheiros que têm rostos de patífis têm apenas um caminho a seguir, e é permanecer honesto. Caso contrário, eles seriam presos de imediato. Ou seja, os ladrões têm a mesma cara de pessoas puras, honestas, simples. A arte de desmascarar semblantes, e isso não é uma tarefa fácil, eu admito, mas é uma obra de arte. E um pouco depois, ele tem encontrado com Phog, o cônsul relata o seguinte, bem, esse Phog que o senhor está perseguindo, se parece e age como um homem perfeitamente honesto. Tanto a aparência, quanto as ações dele, não levantaram suspeita alguma nessa história. E assim como o Phog, as nossas ações, as nossas aparências, muitas vezes, não demonstram absolutamente nenhuma suspeita de quem nós realmente somos. Se as pessoas que nos conhecessem pudessem, de fato, relatar que nós realmente somos interiormente, aí as coisas ficariam realmente muito difíceis para nós. Aos que nos olham do lado de fora, eles não têm qualquer suspeita de quem realmente somos por dentro. Quando as pessoas nos veem, elas imaginam que nós não temos problemas. Eu digo aqui problemas relacionados a caráter, problemas relacionados a pecados, problemas relacionados a ações que vão diretamente contra aquilo que Deus estipula como sendo o correto, o certo, o bom, o perfeito e o agradável a Ele. É certeza que eu transpareço a muitos de vocês como alguém, vamos dizer assim, vai, equilibrado, né? Uma compostura, você pode imaginar isso de outras pessoas. Mas se você tivesse a oportunidade de enxergar realmente quem eu sou, ou as pessoas que estão ao seu redor, você teria sim um verdadeiro choque. Você compreenderia realmente que, na verdade, nós somos muito piores do que aquilo que nós imaginamos ser. Nossos pensamentos são corruptos, sujos, nós odiamos pessoas a quem dizemos que nós amamos, nós fingimos amar algumas pessoas e nós simplesmente aproveitamos de outras pessoas. Nós temos ciúmes, invejamos, nós xingamos, desejamos o mal, não com palavras, para que ninguém possa suspeitar das minhas características ou pensar que eu sou uma pessoa ruim. Mas o que nós fazemos? Tudo isso nós fazemos com os nossos pensamentos. Mas Jesus diz que o simples fato de você pensar dessa forma já é pecado. Mas aos de fora, isso tudo parece ser algo assim que não existe. E à medida que nós olhamos ao nosso redor, nós vemos pessoas, como sendo antes, honestas. Pessoas que, quando nós olhamos para o Fideias Fogre, nunca imaginaríamos que seriam capazes de fazer coisas terríveis. Nós enxergamos nada além de coisas boas. Mas, na verdade, essas pessoas estão repletas de pecados. E nós, quando olhamos para essas pessoas, não imaginamos que elas são hipócritas. Aí você deve estar pensando, qual que é a razão de tudo isso? Você se pergunta, por que você está falando tudo isso para mim? E qual a razão de nós sermos assim e tentarmos transparecer algo diferente para as pessoas que estão ao nosso redor? A razão disso é aquilo que nós vamos explorar essa manhã. Essa ideia ou essa doutrina é chamada de depravação total. Sim, você, assim como eu, somos ou fomos totalmente depravados. Mas antes que você se levante e saia daqui correndo, para não terminar de ouvir tudo aquilo que eu tenho de negativo para falar para você, antes que você me deixe falando aqui sozinho, eu quero te confortar um pouquinho essa manhã, bom? Saiba de uma coisa. Você não é totalmente depravado sozinho. Todos nós aqui fomos ou somos totalmente depravados. Todos nós estamos no mesmo barco. Talvez isso também tenha ajudado muito, né? Então faz o seguinte, você olha para a pessoa do seu lado e diz para ela, você é totalmente depravado. Brincadeira, né? Fazendo, tá bom? Mas pensa, tá bom? A pessoa que está do seu lado é uma pessoa totalmente depravada. Agora, deixa eu explicar o que isso significa, ou o significado de onde surgiu essa ideia de uma depravação total. Essa ideia surgiu daquilo que nós chamamos do sínodo de Dorte. E após a morte desse Jacopos Arminius, você pode ver aí, em 1609, surgiu uma amarga controvérsia sobre a doutrina da predestinação incondicional dentro da igreja reformada holandesa. Os seguidores desse homem, então, de Arminio, eram chamados de remonstrantes. Eles queriam modificar a teologia da igreja para reconhecer o papel que eles acreditavam que o livre-arbítrio tinha na salvação do ser humano. Então, foi convocado esse sínodo de Dorte, que ele se reuniu em 1618, e com 56 representantes da igreja holandesa, além de conselheiros de igrejas reformadas, que vieram também lá da Inglaterra, da Escócia e da Alemanha. E por essa altura, algumas questões políticas, que também diziam respeito ao papel do Estado e ao papel da igreja, também foram incluídas e discutidas nesse encontro, nesse sínodo. Os representantes, então, de Jacopos Arminius, que já havia falecido, aqueles que seguiam os pensamentos dele, desculpa, eu coloquei ali, eu acho que o nome dele está em inglês, está em português, né? Os representantes dessa ideia de Arminio, eles se recusaram a participar desse sínodo. Então, esse sínodo só tinha pessoas que realmente discordavam com os pensamentos que foram colocados ali. Esse sínodo, então, ele abordou esses pensamentos dos remonstrantes, que não eram ortodoxos, e respondeu produzindo aquilo que nós chamamos dos cânones de Dorte. Por isso, então, esses cânones são tão importantes, e você, vez após vez, pode ouvir, nós citarmos esse sínodo de Dorte, e os cânones que foram estabelecidos nesse encontro. Este documento, então, ele reafirmou as doutrinas que nós chamamos das doutrinas reformadas da graça, como um padrão para a igreja reformada, e para a igreja reformada holandesa na época. E os líderes remonstrantes foram, então, removidos dos seus púlpitos, e também foram exilados da Holanda. Então, os cânones, eles são simplesmente declarações finais dadas por esse sínodo, por esse encontro, que são, na verdade, um resumo em cinco pontos principais da igreja holandesa, ou da fé reformada da igreja holandesa. Esses cinco pontos principais foram reconhecidos como os cinco pontos que nós chamamos do calvinismo. Então, se você se recordar, você já deve ter vindo o acróstico que fala da tulipe, aqui em português, a tulipa, né, que representa os cinco pontos do calvinismo, que vão diretamente, então, contra os cinco pontos do arminianismo. Então, nós temos, por um lado, a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Esses cinco pontos são os pontos que nós estudaremos nos próximos domingos, e nós começaremos, então, pela depravação total. E eles foram, então, cunhados como uma resposta ao que nós chamamos dos cinco pontos do arminianismo, contrário do que muitas pessoas pensam. Geralmente, as pessoas têm a ideia de que esses pontos foram cunhados por calvinismo, na verdade, e depois surgiram os outros pontos do arminianismo para tentar responder ao que eles chamavam de heresia. E foi justamente o contrário. E nós respondemos, então, a vontade livre, a eleição condicional, a expiação universal, a graça irresistível e a segurança da salvação sendo condicional. É o que nós veremos, então, nesses próximos domingos. Nessa manhã, então, nós vamos nos focar nesse primeiro ponto dos cânones, e o primeiro deles é a depravação total. Então, o meu intuito, o meu objetivo, essa manhã, é um objetivo bem claro. Não é de abordar todos os aspectos possíveis que englobam essa questão do pecado e da depravação do homem. Porque isso seria impossível. A gente não conseguiria abordar todos esses elementos e todas essas questões que podem ser levantadas a partir daí. Mas, de, em primeiro lugar, esclarecer o significado do que é uma depravação total. Em segundo lugar, explicar as consequências dessa depravação. Em terceiro lugar, demonstrar sua incapacidade de fornecer ao homem um acesso a Deus. E, por fim, então, de demonstrar que há esperança, e que essa esperança só pode ser encontrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a solução do nosso problema, então, se dá na pessoa de Jesus Cristo. Bom, primeiro, qual que é o significado, então, dessa depravação total? O que significa dizer que uma pessoa é totalmente depravada? A palavra depravação, ela se refere a pecado, tá bom? Então, a gente tem que pensar dentro de um contexto. Nós estamos nos dirigindo aqui à questão do pecado. Ela se refere ao pecado. Por isso, é importante compreender o que é o pecado. Mais uma imagem aqui, agora, de John Wesley. John Wesley, ele viveu do dia 17 de junho de 1703 até 2 de março de 1791. Ele foi um evangelista e líder religioso e que fundou a denominação Metodista. Nós temos aqui a faculdade Metodista, a poucos quilômetros daqui. Enquanto estudava na Universidade de Oxford, ele e seu irmão, Charles, formaram ali um grupo de cristãos eruditos chamados de um clube sagrado. Esses homens eram homens muito piedosos, de verdade. Então, esses Wesley, esses dois irmãos, eram amigos íntimos também de uma outra pessoa, um outro teólogo muito conhecido, George Whitefield. E esse George Whitefield foi reconhecido também como o pregador renomado do grande avivamento que houve na América do Norte. Em 1738, os irmãos Wesley, eles partiram para a Inglaterra, para a Geórgia, para servir como missionários. E durante uma turbulenta viagem no mar, eles observaram a fé dos cristãos morados. E aí, com essa observância da fé deles, despertou-se neles o desejo de um relacionamento mais íntimo com Deus, que conduziu eles a realmente depositarem a sua fé em Cristo. Juntamente com George Whitefield, John e Charles Wesley estavam entre os ministros mais influentes dos anos 1700. E eu disse tudo isso sobre John Wesley. John Wesley foi talvez o arminiano mais calvinista que existiu na face dessa terra. E John Wesley também foi um homem muito piedoso. A história diz que ele chegou a pregar cerca de 42 mil sermões. É muito sermão. Esse é um homem que realmente tentava exemplificar a sua vida, exemplificar a vida de Cristo na sua vida. E ainda quando jovem, John Wesley perguntou à sua mãe, chamada Susana Wesley, alguém que o influenciou muito na sua vida, sobre o que era pecado. Então, imagina o seguinte, John Wesley, ainda pequeno, já recebendo a influência da sua mãe, pergunta a ela, mãe, o que é pecado? Só para vocês terem uma ideia de quem é a mãe de John Wesley. E por que ela deu a resposta que deu. Susana era a filha mais nova dos 25 filhos que os seus pais tiveram. 25 filhos. Não falei errado. Bem, ela se casou com 19 anos. E ela teve, como fruto desse casamento, apenas 19 filhos. Então, se tinha alguém que tinha capacidade de dar uma definição boa sobre o pecado, certamente era Susana Wesley. E com 19 filhos, você vai entender muito bem o que é pecado. Bom, dos 19 filhos que ela teve, 9 desses filhos faleceram ainda quando crianças. 9 dos 19 faleceram ainda quando crianças. 4 desses que faleceram eram gêmeos. E por acidente, uma das criadas que ela tinha, sufocou uma dessas crianças. Por um acidente mesmo, não foi algo premeditado, nada disso. E no final da sua vida, no dia 23 de julho de 1742, apenas 8 dos seus 19 filhos ainda estavam vivos. Ou seja, era uma pessoa que viveu uma vida repleta e que tinha um conhecimento e várias experiências para ensinar o seu filho o significado do pecado. Então, Susana Wesley respondeu para John Wesley as seguintes palavras. Ela disse assim... Tudo o que enfraquece a sua alma, prejudica a ternura da sua consciência, obscurece o seu senso de Deus, ou tira seu gosto por coisas espirituais, em suma o que aumenta a força e autoridade do seu corpo e a sua mente, isso é pecado para você, por mais inocente que possa ser em si mesmo. Gostou dessa resposta? Quantos de nós seríamos capazes de dar uma resposta um pouco parecida aos nossos filhos, ou a quem nos perguntasse, se elas nos perguntassem qual é o significado do pecado? Ela certamente entendia o que era pecado e certamente entendia a dimensão desse pecado. Tudo o que enfraquece a alma, prejudica a ternura da sua consciência, obscurece o seu senso de Deus, ou tira o gosto por coisas espirituais, em suma o que aumenta a força e a autoridade do seu corpo, sobre a sua mente, isso é pecado para você, por mais inocente que possa isso parecer em si mesmo. O pastor John Piper descreve o pecado de uma outra forma, que nos ajuda também a compreender não só o significado, como também ele acrescenta o que Susana Wesley diz, e nos ajuda a entender a realidade do pecado em nossas vidas. E ele diz assim, no seu sermão pregado, no dia 5 de abril de 2015, ele descreve o pecado, dizendo o seguinte, O pecado é a glória de Deus não honrada, é a santidade de Deus não reverenciada, a grandeza de Deus não admirada, é o poder de Deus não louvado, a verdade de Deus não buscada, a sabedoria de Deus não estimada, a beleza de Deus não estimada, a bondade de Deus quando não é saboreada, a fidelidade de Deus quando não é confiada, as promessas de Deus não cridas, os mandamentos de Deus não obedecidos, a justiça de Deus não respeitada, a ira de Deus não temida, a graça de Deus não ansiada, a presença de Deus não valorizada, a pessoa de Deus não amada. Isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado para você, isso é pecado para mim, isso é pecado. Ou seja, o pecado é a nossa total incapacidade de agradar a Deus, é a nossa total incapacidade de agradarmos a Deus. E por meio dessa desobediência, nós nos voltamos contra Deus. Adão, nosso representante, ele agiu dessa forma, ele desobedeceu a Deus de uma maneira direta, e a sua ação trouxe consequências a todos os homens. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos 16 e 17, nós vemos que Deus deu essa ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então logo no capítulo seguinte, no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que Adão e Eva não seguiram as ordens explícitas de Deus, e diretamente contradizeram a Deus e desobedeceram a Ele. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Diz o Senhor Deus a mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Nós sabemos que a partir daí, o pecado entrou no mundo, o pecado recaiu, ou caiu sobre todos os seres humanos. Logo, o resultado da desobediência direta de Adão, que caiu sobre todos os que eram representados por Adão. Nós, seres humanos, somos pecadores por causa dessa desobediência de Adão. E o mundo sofre com o pecado, justamente porque aquele representante caiu. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo diz assim, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, o resultado disso, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos, absolutamente todos, pecaram. O que vem primeiro? O ovo ou a galinha? O que vem primeiro? O pecado ou a ação de pecar? Irmãos, a partir de Adão, todos nós somos pecadores. E porque nós somos pecadores, nós pecamos, e não o contrário. Mas, como o pecado de Adão, há tanto tempo atrás, pode me afetar hoje? Quais são as consequências desse pecado? O pecado de Adão, ele resultou na nossa morte. O pecado de Adão, ele encerrou qualquer possibilidade humana em contribuir no livramento da condenação que recairia sobre os seres humanos. A ira de Deus iria recair sobre os seres humanos, e esse pecado de Adão, ele inviabilizou qualquer possibilidade de que nós pudéssemos contribuir para que a ira de Deus não recaísse sobre nós. A nossa vida, ela reflete um dos maiores paradoxos que existe. Prepararam-se para pensar que nós nascemos mortos? Nós nascemos mortos, fisicamente vivos, espiritualmente completamente mortos, espiritualmente mortos. Isso é, nós somos totalmente incapacitados de nos achegar a Deus. Totalmente separados de Deus, alheios a Deus. Paulo cita o salmista, onde ele faz uma citação do Salmo 14, lá no livro de Romanos, capítulo 3, ele descreve o nosso estado atual da seguinte forma, olha como isso traz muito conforto para a gente. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um, nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urna e engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca, eles têm cheia de maldição e de amargura, são cheios, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Que tal essa descrição da nossa atual condição perante Deus? Será que você acha ainda que você como ser humano pode fazer alguma coisa sequer para chegar a obter a salvação que Deus diz prometer aos seus eleitos? No Salmo capítulo 51, no versículo 5, o salmista declara o seguinte, ele diz assim, Eu nasci em pecado e em pecado me concedeu a minha mãe. Essa declaração de Davi, ela pode até parecer simples, de conhecimento geral, mas você não pode se enganar com isso. Por quê? Os filósofos, assim como muitas pessoas que nós conhecemos, elas não pensam dessa forma, Elas pensam de forma totalmente contrária ao que Davi escreve ali no Salmo 51. Segundo um filósofo bem conhecido que influenciou muito a nossa atual situação, Jean Jacques Rousseau, ele diz o seguinte, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Aí você pensa assim, ah, isso aí, todo mundo sabe que o homem na verdade não é bom, né? Basta você ver aí o que acontece nos telejornais, assistir um pouquinho de Datena, né? E você vai entender a situação atual do homem. Todo mundo sabe que o homem não é bom. Você se engana. Alguns meses atrás, conversando com o professor, esse professor afirmou para mim, com todas as palavras, o homem é bom, sociedade o corrompe. Ele ainda veio discutir comigo, e isso levou algumas semanas, para que ele entendesse o que significa essa doutrina da depravação total. Ele realmente cria que o homem era bom e que, na verdade, era a sociedade que corrompia. É a neutralidade do indivíduo que é a problematização da sociedade. Especialmente agora, no final do ano, né? Todos nós somos levados pelo espírito natalino. Então, todos nós estamos mais alegres, estamos aí fazendo ro-ro-ro para tudo, né? E achando que tudo é uma maravilha, até chegar a janeiro e as contas virem, né? Mas, esse espírito natalino, que nos dá essa falsa impressão de uma alegria externa, ele não passa de uma heresia que nos enche de vigor. A bondade do homem é o mantra da nossa atualidade. Todos nós cremos que o homem é bom e que o homem é neutro. E, por isso, então, não há necessidade de nós buscarmos a solução dos nossos problemas. E um Deus, um Deus que está externo, um Deus que eu nunca vi. Então, o que eles fazem? Os especialistas, né? Sempre eles, dizem o seguinte. Você deve buscar, então, a solução dos seus problemas, onde? No mais íntimo do seu ser. Só que os especialistas se esquecem que o coração é mais corrupto do que todas as coisas. A descrição de Paulo, aqui em Romanos capítulo 3, é uma descrição exata. Muitos gostam de dizer que não, e gostam de falar assim, olha, você diz que Paulo disse isso, mas, na verdade, a Bíblia foi escrita em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego há muito tempo atrás. Houve modificações. A língua original não diz isso. Sabe o que a língua original diz? Ela diz o seguinte. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque. Não tem absolutamente nada de diferente. Talvez a linguagem original seja até um pouco mais objetiva, mais clara, que não tenha aqueles floreios para transformar essa mensagem em algo mais palativo para nós. Essa mensagem que Paulo diz é justamente o que está no pensamento de Deus em relação a nós, quando nós não temos Cristo como a nossa ponte que nos leva a Ele. Mas o que isso tudo significa? O que tudo isso tem a ver na minha vida? Todos nós esperamos, quando nós vamos ao médico, que o médico nos dê ali, consiga identificar qual é o nosso problema, ele nos dê então uma prescrição para o nosso problema. E para isso o médico precisa primeiro identificar qual é o seu problema. E o mesmo se faz necessário aqui. A prescrição que nós temos da nossa atual situação, depois do pecado de Adão, é uma prescrição chocante. Nós estamos mortos, nós não estamos doentes. Nós estamos completamente mortos. Irmãos, sem Cristo, nós estamos completamente mortos, sem possibilidade alguma de fazermos absolutamente nada para nos salvar. Para nos salvar da ira vindoura. Paulo nos diz, já em Romanos 5, 10, agora em Romanos 3, mas ele nos lembra desse fato no livro de Efésios. Em Efésios capítulo 2, dos versículos 1 a 3, ele diz assim, Deus, ele nos deu vida. Irmãos, se ele nos deu vida, é porque nós estávamos o quê? Mortos, não doentes. Ele ainda diz, Quando estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Note que Deus nos deu vida. Não confunda isso com o tipo de reavivação, feita por paramédicos quando há um acidente. O que Paulo está dizendo aqui é que essa pessoa, ou nós, não tivemos uma parada cardíaca e fomos reavivados. Nós morremos e Deus nos deu vida. Paulo acrescenta o fato que nós fomos vivificados quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Como um morto pode contribuir para alguma coisa nesse mundo, a não ser com o seu próprio corpo? Olha, com o seu próprio corpo não quer dizer com a sua própria vontade. Um morto contribui com o velório com o quê? Sendo morto. Só o velório porque tem o morto, né? Ele aí ser enterrado. Ele não faz absolutamente nada. Você se lembra de Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, em João capítulo 11, versículo 39? Nós vemos o seguinte, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, Senhor, já cheira mal. Imagina a situação. Já cheira mal. Faz quatro dias que ele está morto. Você está falando para tirar a pedra? Então, clamou, versículo 43, no finalzinho, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, temos os pés e as mãos ligados, mataduras e o rosto envolto no lenço. Então, lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Olha, qual foi a contribuição de Lázaro para que esse milagre acontecesse? O fato de ele estar morto. Irmãos, nós estamos mortos espiritualmente. Mas o pecado, ou o caso de Lázaro aqui, ele não nos serve de exemplo para nós compreendermos o que nós queremos dizer com o morto. Até porque essa doutrina aqui, ela não está tratando simplesmente apenas da morte física, que é um resultado do pecado. Mas ela está tratando da morte espiritual. Então, nós precisamos compreender, com outras passagens, o que significa isso. O que nós queremos dizer, então, é que a depravação total é, na verdade, dizer que o homem, por conta do pecado, ele é totalmente incapaz de se achegar a Deus e satisfazer a ira de Deus. Ou seja, a depravação total, portanto, ela é diferente de uma extrema depravação. Mas, no sentido de que uma pessoa, ela não vai ser tão ruim quanto ela possa ser. Mas sim que o pecado, ele afetou de uma maneira completa todos os seres humanos de tal forma que todas as áreas das nossas vidas foram influenciadas e foram manchadas pelaquele pecado original. Então, absolutamente tudo o que nós fazemos em todas as áreas das nossas vidas foi manchado por esse pecado. O teólogo já falecido, o Arsiz Proulx, ele gostava de trocar o nome dessa doutrina de depravação total por esse nome que ele colocou, que eu coloquei aí, de corrupção radical. Pois, o que está ocorrendo aqui é que o pecado permeia o cerne de cada indivíduo. incapaz de mudar a sua realidade. Esse é o fato que nós nos encontramos. O profeta Jeremias, ele faz uma comparação muito pertinente a esse respeito lá no livro de Jeremias, capítulo 13. Ele diz assim, pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Você está falando aqui de uso de cosméticos, ou por conta de uma doença, a pessoa muda a cor da sua pele. Todos entendem o que Jeremias está dizendo. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem estando vós acostumados a fazer o mal? Pelo que os espalharei como restouro restouro que é arrebatado pelo vento do tesâmetro. Irmãos, nós somos incapazes de mudar a nossa natureza. Não há solução para isso. O pastor Douglas Wilson ele coloca da seguinte forma, a macieira ela é totalmente livre para dar frutos. Mas qual fruto que a macieira vai dar? Ela não vai dar outro fruto. A macieira não vai dar bananas. ela está presa à sua natureza. E após a queda à natureza humana ela está corrupta. Totalmente pecaminosa. Assim como um leão faminto quando ele ele é liberto para buscar aquilo que vai alimentá-lo ele não vai buscar vegetais ele não vai buscar ali os legumes mas ele vai correr segundo a sua natureza buscando a carne que vai o alimentar. isso também porque no pecado de Adão nos tornamos escravos da nossa natureza e a nossa natureza é pecaminosa. Somos assim então escravos do pecado e como escravos do pecado nós estamos debaixo desse mestre desse mestre terrível que nos controla que nos diz o que fazer. Note aí o raciocínio de Paulo no livro de Romanos agora no capítulo 6 ele diz assim não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência desse mesmo a quem obedeceis sois servos seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça porque no versículo 20 quando eris escravos do pecado estáveis isentos em relação à justiça naquele tempo que resultado colestes somente as coisas de que agora vos envergonhais porque o fim delas é morte essa palavra isentos eu sublinho ela porque quando você lê talvez não dê para entender realmente o significado diz assim porque quando eris escravos do pecado estáveis isentos em relação à justiça isento ali é a palavra forro de liberdade tá no original ou seja o pecado era o seu mestre e não a justiça o pecado que te dominava e não a justiça e como pecado como mestre muitos de nós ainda se orgulham em servi-lo em servi-lo de uma maneira muito boa o interessante que nós temos o pecado como nosso mestre e nós fazemos o que? servimos ao nosso mestre da melhor forma possível mas por fim o pecado faz com que as nossas ações e desejos se voltem somente aquilo que desagrada a Deus a confissão de fé batista que nós subscrevemos aqui de 1689 ela traz um parágrafo escrevendo essa questão da corrupção humana dizendo o seguinte da corrupção natural procedem todas as atuais transgressões porque ela nos torna completamente indispostos incapacitados e contrários a todo o bem e totalmente inclinados para o mal Tiago capítulo 1 versículo 14 e 15 diz assim ao contrário cada um é tentado pelo que? pela cobiça do próximo? não pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz então a cobiça depois de haver concebido dá à luz o pecado e o pecado uma vez consumado faz o que? gera a morte nós somos predispostos a fazer aquilo que não agrada a Deus Mateus 15 e 19 diz porque do coração procedem tudo que é maravilhoso não do coração procedem maus desígnios homicídios adultérios prostituição furtos falsos testemunhos blasfêmias e assim por diante vamos nos 8 e 7 por isso o peidor o que pende o que nos leva a um lado a carne é a inimizade contra Deus e não a favor de Deus pois não está sujeito a lei de Deus nem mesmo a possibilidade de estar sujeito a lei de Deus porque você é pecador e o seu pendor vai buscar aquilo que agrada a carne mas o que a gente faz então diante dessa situação até agora você ouviu só coisa ruim só coisa negativa normalmente as pessoas pensam eu vou para a igreja e eu vou então ouvir uma mensagem boa que vai me alegrar para o resto da semana esse é um pensamento muito raso né vocês tem que pensar que a palavra de Deus também vai nos confrontar não só confortar mas as pessoas vêm estão esperando o que? bom no mundo não há esperança então espero que haja esperança pelo menos na igreja irmãos essa esperança sim se encontra aqui na palavra de Deus não se desespere há esperança há esperança para esse estado em que nós nos encontramos e essa esperança está em Cristo Cristo é a nossa única solução o preço pelo pecado que sanou a ira de Deus sobre os eleitos foi pago por Cristo na cruz do Calvário Romanos capítulo 5 versículo 6 a 11 nós podemos ler o seguinte porque Cristo quando nós ainda éramos fracos morreu a seu tempo pelos ímpios toda a descrição que nós tivemos até agora é uma descrição de quando nós éramos quando nós éramos ímpios quando nós estávamos achados em nossos pecados Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios dificilmente ele acrescenta alguém morreria por um justo pois poderá ser que por alguém bom alguém se anime a morrer mas olha o versículo 8 mas Deus olha só Deus ele prova o amor que ele tem para conosco pelo fato de ter enviado Cristo para morrer no nosso lugar para sanar a sua ira para fazer com que os nossos pecados não fossem não fossem pagos por nós mesmos Cristo foi enviado e Cristo morreu em nosso lugar mesmo enquanto nós éramos ainda pecadores logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue seremos por eles salvos da ira do próprio Deus porque se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Jesus Cristo muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida e não apenas isto mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação aqueles que estão reconciliados com Cristo são aqueles que não sofrerão mais a pena do pecado ou a ira de Deus que recairia sobre aqueles que seriam condenados pelos seus pecados não há esperança maior do que essa ou seja de ser encontrado em um estado de reconciliação com o próprio Deus o próprio Deus nos proporcionando esse livramento e nos reconciliando com Ele e ainda mais Deus o próprio Deus é que nos impede de continuar pecando contra Ele vamos ilustrar deixa eu ilustrar isso com uma última passagem e nós então encerramos no livro de Gênesis no capítulo 20 nós encontramos a seguinte situação a palavra de Deus diz assim que Abraão partiu de certa região e da terra do Negev e ele habitou entre os povos de Cádiz e Sur e morou em um local chamado Gerar o escudo 2 diz disse Abraão de Sara sua mulher Abraão casado com Sara ele diz sobre Sara ela e minha irmã isso era verdade meia irmã mas o que ele diz ela é minha irmã e ela era esposa dele então ele disse isso a Abimelec que era o rei daquela região e Abimelec mandou buscá-la sabendo então que ela era irmã de Abraão versículo 3 Deus porém veio a Abimelec em sonhos de noite ele diz não veio Abraão veio Abimelec e disse assim vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste porque ela tem marido Deus vai punir ao rei que mandou chamar aquela mulher sabendo que ela não tinha marido e Abraão que desobedeceu a Deus não vai sofrer pena nenhuma então Deus aparece ao rei e fala pra ele você vai ser punido por morte versículo 4 ora Abimelec ainda não havia possuído não havia dormido com Sara por isso disse senhor matarás até uma nação inocente não foi ele mesmo que me disse é minha irmã e ela também me disse é meu irmão com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso Abimelec responde a Deus irmãos olha o que Deus responde Abimelec respondeu-lhe Deus em sonho bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso daí o ter eu tem perdido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses é a misericórdia de Deus que recai sobre nós em todos os momentos até em momentos em que nós pensamos que nós podemos controlar os nossos pecados é Deus que não permite que nós pequemos contra ele é somente a misericórdia de Deus que nos impede de nós continuarmos pecando constantemente contra o próprio Deus é por isso que nós te admoestamos aqui irmãos nessa manhã arrependa-se dos seus pecados clame a Deus para que Deus lhe salve para que Deus lhe conceda perdão ele Deus é o único que pode te dar vida te tirar da escravidão mudar a sua natureza e a sua realidade mudar a disposição do seu coração e da sua mente e te salvar e agora nós estamos completamente reconciliados com ele glória somente a esse Deus vamos orar Senhor nosso Pai agradecemos a Deus porque o Senhor é misericordioso conosco que o Senhor nos impede a Deus de continuarmos pecando contra ti que o Senhor é tão bomboso e pedimos ao Pai tenha misericórdia de nós nos ajude a Deus agradarmos ao Senhor com as nossas vidas e realizarmos aquilo que o Senhor deseja e não simplesmente aquilo que a nossa carne deseja em nome de Cristo que nós oramos e te agradecemos amém